Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia, nesta terça-feira. É com esse espírito, é com esse entusiasmo que queremos meditar a Palavra. Assim você é um convidado a curtir sempre os nossos conteúdos, a compartilhar, a se inscrever nos nossos canais. Você que acompanha nesse dia, inscreva-se aí no meu canal do YouTube, Marcelo Sou Carmelo, e sinaliza ali naquela sinetinha para que você receba uma notificação sempre que for publicado um novo conteúdo. Você vai receber, vai rezar conosco, assim tantas pessoas que também já nos acompanham nas transmissões ao vivo, que nós estamos fazendo toda semana, às vezes duas, três vezes por semana, de acordo com a nossa organização, mas eu aviso todos vocês através de uma mensagem no WhatsApp ou através do Facebook também. Tá legal? Então nós vamos rezar, vamos meditar, vamos compartilhar a Palavra. Convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28. O texto diz assim, Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus, Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu, Nunca lêsseis o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, Comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podem comer? E ainda os deu aos seus companheiros? E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Nos deparamos com um texto um pouco polêmico, mas que aprendemos muito. Para que servem as leis? Para nos levar a alguma coisa ou nos aproximar de alguém? Simplesmente para isso? São setas que apontam para um rumo. Quando as leis apontam para si mesmo, elas passam a ser inúteis. Leis burras. Muitas leis que nós temos hoje são leis burras. Se tivéssemos consciência, muitas leis não precisariam existir. Digo e exemplifico. Para que serve a lei do controle de velocidade no trânsito? Para que as pessoas não se acidentem. Mas quem não vai se acidentar? O próprio motorista? Então, se eu tivesse consciência que se eu andar muito rápido, eu posso provocar um acidente? Eu posso, inclusive, perder a vida e ainda fazer com que outro irmão meu, um parente meu, perca a vida também? Então, eu vou ser prudente e vou andar dentro daquela velocidade que é segura. Se todos pensássemos assim, esta lei não precisaria existir. Outra lei do trânsito. Por que é que é obrigatório o uso do cinto de segurança, se este vai favorecer a mim mesmo que sou o motorista? Se eu tivesse essa consciência que, se eu usar o cinto de segurança, eu vou estar mais seguro caso haja um acidente, uma colisão. Então, eu não preciso das leis, eu preciso de consciência. Claro que algumas leis servem para organização. Outra lei de trânsito, ou um sinal de trânsito, que favorece para que nós possamos nos organizar, são as sinaleiras. Se elas não existissem, o trânsito seria um caos. A divisão, as mãos pelas quais nós dirigimos, bom, no Brasil, sabemos, precisamos ir na direita, porque pela esquerda vem o veículo contrário. Então, há uma organização para que o trânsito possa fluir. Assim, é verdade no trânsito. Assim, é verdade também dentro da nossa igreja. Por que os mandamentos vão nos dizer, de um modo especial, os mandamentos da igreja, participar das missas, de uma forma obrigatória, nos domingos e festas e guarda? Por que é que precisa dessa lei, se eu já devo ter essa consciência? Bom, eu sendo cristão, católico, eu vou participar da missa, eu vou participar das festas. Mas, se nós não temos a consciência, as leis precisam existir. Enquanto, se tivermos a consciência, então as leis simplesmente poderiam ser extintas. Mas, como jamais pensaremos de uma mesma forma, as leis continuam sendo necessárias. No caso de Jesus, havia na época mais de 600 mandamentos. Um absurdo, uma coisa que era simplesmente um cumprimento de coisas sem amor e sem inconsciência de nada. E Jesus vem para simplificar tudo isso e para colocar cada coisa no seu devido lugar. As pessoas simplesmente seguiam porque mandavam. Bom, mas o que os teus discípulos estão fazendo agora? Estão catando as espigas do trigo um dia de sábado. Por que eles fazem isso, se não é permitido? E Jesus explica isso citando a própria escritura. Nunca lêsse o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome e seus companheiros também? Já que és um conhecedor da lei e das normas, tu não leu o que aconteceu? E depois diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando nós invertemos os valores, fazemos da lei, damos mais importância à lei do que para o amor. Então, as coisas se invertem. Quando nós damos mais importância para a lei do que para a própria pessoa, as coisas se invertem. Então, nós precisamos de uma organização. Afinal, quem serve a quem? Se nós compreendermos, as leis, as normas servem para nos levar a algum lugar. Aí sim, eu estou colocando ela no seu lugar. Lugar certo. Porque ela vai me servindo, ela vai me auxiliando. E é para isso que servem as leis. As leis novas que vão surgindo, elas precisam estar me auxiliando para que eu possa chegar de uma forma mais perfeita no meu objetivo. Para que eu, enquanto sociedade, possa caminhar mais em paz, de uma forma mais organizada. É isso. Então, procure organizar bem a sua vida. Procure valorizar aquilo que deve ser valorizado, para que nós possamos caminhar rumo a Deus. E que Ele possa sempre estar de braços abertos para nos acolher, porque afinal somos seus filhos e queremos estar no colo de Deus. Compartilhe a palavra, evangelize, porque evangelizar é preciso.